Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá, aqui no vídeo de hoje eu vou contar tudo a respeito sobre o novo lançamento, um perfuminho lindo da Avon. E olha só gente, eu recebi essa fragrância da minha consultora Ale, pra vocês que estão daí do outro lado e não tem aquela consultora prestativa que te ajuda em tudo, te auxilia, te dá informações super atenciosa e eficaz, vai lá filha, chama a Lê Alexandra do Espaço AGS Cosméticos e pega ela pra ser a sua consultora da Avon também, tanto Natura quanto Avon, ela é nota 10. Agora vamos lá, eu recebi esse lançamento aqui bonito que é o Surreal Love Garden, eita fé! Olha só gente, vamos lá falar no português mesmo, é Surreal Love Garden, ok? Vem 75ml e aqui está descrito como Delcolônia e Delcolônia é o mesmo que uma concentração EDT ou de toalete, certo? Agora vamos lá no que a Avon descreveu, como ela descreveu essa fragrância Deixe-se encantar pelos jardins do amor, uma combinação do sofisticado Muguê, pra quem não sabe Muguê ou Miguê é o lírio do vale, tá bom gente? Algumas palavrinhas apenas mudam o nome, mas não o que elas representam que elas são de fato, vamos lá É, parei aonde? Tá, no Muguê com o frescor da flor de laranjeira e o poderoso Mosque Aveludado Mosque também é o mesmo que o Almisca Vamos lá gente, Fê tem cartucho na caixinha? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem não, ok? Então vamos à fragrância meu povo, sente daí que eu sinto daqui Ele está sendo, mais uma vez, o perfume do meu dia Eu já ia borrifar aqui na minha pele sem mostrar pra vocês o frasco Ô meu povo! A pessoa aqui tá doidinha pra poder borrifar e esquece Olha lá, o frasco, coisa mais linda Que gostoso, que cut, né? Tem esse tom degradê do verde piscina Isso é verde ou é azul? Gente, pra mim é verde piscina É, com esse ambarado de fundo Porque é isso também que ele quer representar Que ele quer nos trazer, tá? Esse frescor juntamente com esse frutado e ambarado de fundo Agora vamos borrifar? Agora sim, Fê Vai lá filha, sente daí que eu sinto daqui Olha, que delícia Bom, que eu vou passar aqui também, gente Já tá sendo o meu perfume do dia Olha, nossa E essa fragrância você pode passar sem medo, ok? Porque não é um perfume invasivo Não é algo explosivo, né? Expansivo Não é uma fragrância que vá incomodar Então é um perfume que você pode dar de 10, 15 borrifadas de boaça Surreal Love Garden chegou agora em 2021 E ele está classificado como uma fragrância floral aquática Fê, é isso que você sente, filha? É essa mesma classificação? Ô meu povo, vamos lá Não, a minha descrição para com esse perfume Para com essa fragrância É de um perfume floral, frutado e fresco Exatamente isso o que eu sinto Assim que eu borrifo essa fragrância A gente já sente de imediato O frescor que vem da bergamota Eu sinto e vocês também irão sentir daí do outro lado Na pirâmide olfativa, conta que tem A nota frutada da groselha A groselha, meu povo É o mesmo que cassis, tá? Então eu vou tirando essas dúvidas bobinhas Ao mesmo tempo que eu vou falando, vou resenhando Eu vou tirando essas dúvidas Diz também na pirâmide olfativa Que essa fragrância, ela abre com notas florais Com acordes florais aquáticos Fê, você sente esse floral aquático? Não Ô meu povo, olha só Eu balançando a cabeça que sim Mas falando que não Nem eu me aguento Presta atenção Eu não sinto Agora eu vou fazer direito, tá? Eu não sinto Esse acorde floral aquático Primeiro que aqui não tem flor de lótus Tá bom, gente? Não sinto nada da flor de lótus Fê, você gosta dessa classificação de fragrância? Você gosta dos perfumes Que nós chamamos de florais aquáticos? Não Ok, gente? Eu não gosto dos florais aquáticos E eu me encantei com essa fragrância aqui O Surreal Love Garden Sim Então eu não sinto essa flor de lótus proeminente Em destaque De jeito nenhum Eu sinto no lugar desse acorde O Muguê O Lírio do Vale Ele está bem presente E aqui ele está em destaque sim Eu sinto E vocês daí do outro lado também Irão sentir Fê, agora conta o que temos no corpo No coração da fragrância Conta com todo prazer Vamos lá? Nesse bonitinho nós temos um acorde floral lindo Que vem do jasmin rosa juntamente com a flor de laranjeira Que traz mais frescor e mais versatilidade pra essa fragrância, tá? E no fundo, Fê, o que nós vamos encontrar? Temos aqui acordes sintetizados Feitos em laboratório Que são acordes ambarados e um pouco que balsâmicos Fê, você sente esse perfume ambarado? Bom, gente, ele tem um leve toque Um levíssimo toque do âmbar Mas eu não sinto nada, nada, nadinha de balsâmico Ok? Tirei essa dúvida também? Não sinto Fê, ele tem madeira de sândalo Sim, gente Nele tudo é muito leve Tudo é muito harmonioso Então vocês irão sentir um leve toque, né? Cremoso da madeira do sândalo Essa fragrância, ela abre com muito frescor E ela vai fechando um pouquinho mais cremosa Um pouquinho mais aquecida de fundo E também mais adocicada Fê, ele é um perfume doce Eu não sinto esse perfume abaunilhado Não, 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 de jeito nenhum Ele não é cremoso da baunilha Ele não tem essa característica de uma fragrância abaunilhada Eu sinto ele doce, sim Mas é como se fosse das frutas Ele é um frutado, gente Tropical Que super combina com o nosso Brasil Com o nosso clima Aqui eu sinto muito as notas das frutas tropicais Não somente do cassis Mas sim de outras nuances frutadas também Fê, descreve exatamente o cheiro Que nós vamos sentir no Surreal Love Garden Vamos lá Ele abre com o frescor da bergamota Tá bom, gente? Então é um perfume fresco Frutado Não apenas do cassis Mas também de outras frutas tropicais Eu sinto essa fragrância almiscarada Porque ele é aveludado Ele tem um cheiro macio E isso vem do almisca Um cheiro ajasminado Delicioso Nada forte Nada muito presença Nada pá Ok? Aqui nele tudo é muito leve E sutil Então esse ajasminado, gente É gostoso É leve E é fresco E ele vem junto Acompanhado do lírio do vale Que fica maravilhoso Eu sinto também Que nessa fragrância Ela tem um acorde Um tanto Um tiquinho Salgadinho E isso não é de notas aquáticas Tá? Isso vem das notas marinhas Por isso que eu sinto ele Um leve salgadinho Fê, minha filha Conta logo Conta logo Esse salgadinho Que você sente De leve Por acaso É o acorde Que vem Do calone Tá todo mundo aí Esperando Essa parte Né? Porque muita gente Não gosta Do calone Igual nós temos O caiaque vital Da Natura Temos muito Calone Ok? E nesse perfume Aqui no Surreal Love Garden Temos calone Também Mas não é gritante Não é proeminente Ele não fica Em destaque É um calone Que não me incomoda Gente Não me incomoda De jeito nenhum Se me incomodasse Eu diria Que pra vocês Tá? Mas não me incomoda E eu não gosto De calone Ok? Essa fragrância Seca na minha pele Com um cheiro Leve Delicado Discreto Ele é um perfume Despretencioso Isso mesmo É uma fragrância Que a gente usa Pra não se aparecer Pra não se mostrar É um perfume Mais intimista Um cheirinho Perfeito Para aquelas mulheres Mais delicadas Amáveis É aquela mulher Mais meiga Ah! Vai amar Usar o Surreal Love Garden Tá? É isso gente Esse perfume É extremamente Suave E sutil Tá? Ele é um perfume Cout É algo Meigo Fê Conta pra gente O desempenho Como ele se comportou Na sua pele Vamos lá Eu vou falar A experiência Na minha pele Tá bom povo? Surreal Love Garden É o seguinte Ele tem uma fixação Eu vou passar até Um mais bocadinho Aqui gente Porque ele já Tá sumindo Oh meu Deus Oh meu povo A pessoa não consegue Disfarçar Consigo não gente Eu amei a fragrância Mas o bichinho Já tá sumindo O meu olfato Já não tá mais pegando Esse cheiro gostoso Né? É Vamos lá Ele vai Na minha pele É de 4 a 5 horas De fixação E não é uma fragrância Que projeta Que exala Apenas É assim É Nem posso falar Que ele projeta Até uma hora Porque não Ele projeta Cerca de 30 minutos Isso mesmo Na primeira vez Que eu usei Que eu passei Essa fragrância É O meu marido Sentiu E falou rápido Assim Amor Que perfume Bom Eu gostei Cheiroso demais Então assim É um perfume Que Marca A sua presença Apenas Nos 30 minutos E depois disso Ele vai ficar Juntinho de você Rente a pele Mesmo Porque ele não É expansivo Ele não exala E ele não projeta A todo tempo E a todo momento A pessoa Que vai sentir O Love Garden Em todas as ocasiões Sei que tá Eu sei que tá aí Do outro ladinho Também vai aceitá-lo Assim Bem rapidinho Tá Porque ele é fácil De usar E fácil De agradar Fê Proposta olfativa Filha Quem gosta de um Vai gostar do outro Conta aí pra gente Vamos lá gente Eu tenho algo Bem interessante A dizer a vocês Daí do outro lado Essa fragrância Não é uma Imitação Dos perfumes Mundialmente Famosos Que nós conhecemos Não é Ele tem Personalidade Própria Ele tem Originalidade É uma fragrância Super autoral Tá Então não é Uma cópia Não é Uma imitação Dos perfumes Que nós conhecemos Mundialmente Bem interessante Bem gostoso Ouvir isso E sentir Gente Ouvir Daí do outro lado É bom Que ele não lembra Que ele não é Uma imitação Das outras fragrâncias Mas pra mim Gente Pra euzinha Que tô sentindo Aqui Vocês não tem Noção Do quanto É gostoso Sentir Algo Diferenciado Algo Que não é Uma cópia Eita Que é bom Por demais Fe filha Mas passa Ao menos Uma referência Nós entendemos Que não tem Um perfume Igual Uma inspiração Não Não é mesmo Mas eu posso Passar pra vocês De referência Essa outra Fragrância Aqui Que também É da marca Avon Que se chama Doce Balanço O do frasco Azul Esse daqui Gente Ele é um pouco Ele é um pouco Não Ele é mais forte Ok Sim Ele é bem mais Puxado Mais marcante Um pouco mais forte Já tá você Pensando Daí do outro lado Fê Eu acho Doce Balanço Muito suave Então O Love Garden Vai ser nessa Mesma pegada De suavidade Sim Até mais suave Do que o doce Balanço Ok gente Eu estou Super feliz Que essa fragrância Não veio Com a classificação De floral Aquático Oi meu povo Eu não gosto Eu confesso A vocês Que não gosto De perfumes Aquosos Aquele cheiro De flor de lótus Aquele cheirinho De fruta Aguada Aguinha do melão Não tem? Pega Aquela Aguinha do melão E sente Pega Aquela Aguinha da pera E sente Mas não é o suco Não Não é o suco Não Que o suco É adocicado É bem gostoso É aquele Aguado Da fruta Mesmo Fruta Aguada Pronto Falei Eu não gosto Assim como tem O perfume Lode Sem miac Temos também No ecos Flores flutuantes Não consigo Usar Aquela fragrância Por ser Muito Extremamente Aquática Aqui no Surreal Love Garden Eu não sinto Nada de semelhança Tá bom gente? Então é uma fragrância Floral Frutada Fresco E super fácil De usar E fácil de agradar Também Com um precinho Maravilhoso Então é isso Meu povo Olha só Gente Beijo Ultra Mega Carinhosíssimo No coraçãozinho De cada um De vocês Fiquem todos Com Deus E até o nosso Próximo Vídeo Tchau Beijo grande No coração Tchau 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 Tchau